Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso Estamos começando mais um BDM, Bastidores da Mecânica E eu omiti o 4x4 hoje, porque nós estamos com o Corolla, com o HB20, mas acho que ele já saiu O S10 4x2 e o Fox montando o motor O Fox, turma, eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo específico da montagem do motor do Fox, beleza? E hoje vamos passar a mostrar o BDM, bastidores da mecânica Vamos falar de mecânica logo Olha aí, Corolla, Corolla, Brad Pitt Vai trocar, vai fazer uma revisãozinha de suspensão Uma revisão brutalzinha, turma Não é brutal de cada um, assim, brutinha, brutinha Trocar disco, pastilha, amortecedores Mexendo na parte de puxa de estabilizador Aqui, pessoal, aqui é a nossa Triton Vem de ela, turma, está vendida, pessoal A Triton Agora eu vou providenciar o motor para ela Aqui é a S10, turma, que está fazendo orçamento Olha o HB20 que eu falei para vocês Era falha, ficou bom, milionário? Ficou Bom demais Aqui, turma, o amortecedor do Brad Pitt Eu tento sempre mostrar para vocês Ó, vamos usar a girafa vermelhinha ali como referência Veja a arte do amortecedor como está empenada, veja Ó, viu ali como é que ela entorta? Além de dar empenada essa arte, pessoal Dá uma olhada na... Acabou com a força do motor Olha aí, ó Amortecedor Sem ação nenhuma, turma Aí o amortecedor sem ação A arte empenada O coxinho do amortecedor Com rolamento estourado Olha aqui Ó, as esferas, saiu tudo para fora Imagina a barulhinha que estava E aí nós vamos botar dois caiabos, pessoal É isso aí Dois caiaboso Aqui nesse S10 preto, pessoal Tem uma folguinha na roda Uma folguinha mínima Por coisa pouca Sem besteirinha Ó, tem um pozinho de ferro ali na roda, está vendo? Pozinho de ferro ali, ó Aí, ó Está caindo, né? Está vendo aí o pozinho de ferro? Quem está aqui? Vem aqui, Flash Negra Pega aqui para mim na folga do... Do cubo aqui Dá uma olhada, turma Olha a folga dessa roda Tinha só um barulhinho, turma, na roda Aí o Flash Negra aqui, ó O que aconteceu aí, Neto? Meu Deus do céu Com certeza estourou Cubo Ponta de eixo Estourou tudo Esse é o HB20 Que eu falei que estava fazendo A manutenção dele O HB20 Então é isso aí, galera Ó o Brad O Brad Pitt fazendo a revisão Então é isso aí, turma Hoje é dia de BDM Bastidores da mecânica Hoje não tem 4x4, beleza? Só para mudar o tema Vamos mudar o tema um pouquinho Esse HB20 Três cilindros É três cilindros esse motor aí Eu falei já que motor três cilindros não é bom, né? Bom, mas esse aparentemente Está indo bem também, né? Bom Eu prefiro ser metamorfose ambulante, né? No sentido de Cara Os nossos conceitos Eles têm que ser revisados A cada dia, certo? Você não pode morrer Teimoso Você tem que ir evoluindo Mudando de ideia Mudando de opinião Vamos ver se esses motores Três cilindros Terão realmente o futuro Certo? Vamos ver se vai Vai ter futuro Ou vão voltar para os quatro cilindros Com um pistãozinho menor, beleza? Inclusive Olha o motor do Fox TV Pistãozinho, ó Tamanho de pistão de moto, turma Combinado? É isso aí BDM no ar E voadeira no like Aí, turma Corolla já saiu Está pronto E está aqui os dois amortecedores Trocados, galera Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês Vai lá, Messias Roda a arce aí Olha como essa arce empenada, galera Está vendo o quanto Que ela sai de centro, turma? Olha lá Está empenada E a ação muito fraca Pressiona esse aí, Messias Olha, esse aí, pessoal Vai para baixo E ele dá um sinalzinho de vida Está vendo ele subindo? Tem um sinalzinho de vida ali Meio morrendo Meio broxado Mas vai, olha Esse outro aqui, turma Já não tem mais nada de vida Vai, Messias Também está empenado Mas esse ação zero Olha lá A ação zerada Não sobe nada, turma A ação zero Levanta ele Deixa eu mostrar a mancha que fica na arte Quando está empenado Quando empenar a arte, pessoal Também tem uma mancha Outra característica É uma mancha na arte Vou apagar o farol Para mostrar para vocês Espera aí Aqui, turma Bem aqui onde está meu dedo Está vendo essa mancha escura Daqui até aqui Roda aí, Messias Olha lá Esse lado não tem Está vendo Esse lado está cromado ainda Rodou A mancha escura Viram ali? Vai de novo Continua rodando Aqui está cromado Beleza E agora A mancha escura Essa mancha escura É devido ao empeno Aí o empeno Faz escurecer Que a gente chama de azul A arte aqui Beleza? Então é isso aí Amorcedor do Corolla Trocado agora Ficou top Cliente achou Ficou nota 10 É isso aí Aí pessoal S10 O cliente atualizou o serviço Vamos descobrir agora A folga A gente já fez uma Pré-desmontagem Ó Como já era previsto A folga vem aqui Do centro do cubo Do rolamento Ó Vamos desmontar fora Para a gente ver Se não estragou A manga de eixo O rolamento estourou Com certeza Ó Aquela folga Que chegou aqui Aí Torneou disco Olha como é que Comeu esse disco Deixa eu ligar o farol Toma Pera aí Muito bem pessoal Com o farol ligado Olha como é que Corro Desgastou esse lado aqui Aqui ainda tem Bastante disco Vamos dizer assim Seria Aceitável Deixar Mas esse lado Acabou Virou um papel Olha o tanto De pó De ferro Aqui Olha o tanto De pó De ferro Galera Então vamos ver aqui Tira pra nós Aqui Vamos ver Que tá doendo aí A gente vai acabar De raicar fora A gente vê Que 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 tá Que que tá doendo aí Aí turma Isso aqui é a capa do rolamento Tá vendo Vocês viram em tempo real Aí ó Capa do rolamento Rolamento interno Estourou Pegou o disco aqui Essa mangueira Acho que estragou Pessoal Sabe por quê? Porque o cônico Do rolamento Ele preso aqui ó Dificilmente Ele vai sair daqui Dificilmente Turma Vamos ter que Ver o que que Deu aqui Aqui ó Essa peça aqui ó É a parte interna Do rolamento Ele estourou E Feito todo esse salseiro Que vocês tão vendo aí Beleza turma Então isso aí ó No cubo da S10 Por isso que esses carros Pessoal Com cubo dianteiro De De rolamento cônico Tem que fazer Engraxamento de cubo De 20 em 20 mil quilômetros Pelo menos Essa S10 aqui Flex 4x2 A Hilux igual a minha Até 2004 Você pode desmontar o cubo Engraxar de vez em quando Viu Faça assim a manutenção Vamos acabar de montar aqui Se a gente conseguir tirar Essa cabra Lavar aqui pra gente Tira essa cabra daqui Senão vai ter que trocar Capa não o cônico né Senão a gente vai ter que trocar Essa manga de eixo também Beleza? Bora lá Ah ali é o sensor da ABS Né Eugênio Que veio parar aí Olha aqui ó Essa peça aqui Achei que era do retentor Não pessoal Sensor da ABS Ele quebrou também Ele veio parar aqui embaixo Do Da roda fônica ali Rebentou o sensor da ABS E o pedaço dele Foi pra lá Esse aí Foi pra todo lado hein Mas tá bom Vamos lá Aí turma S10 Executive Chevrolet S10 Executive Fazendo a troca Dos componentes Do freio pessoal Devido aquela Desgaste Acima do normal Do rolamento Do Do Adela Como vocês estão vendo Este lado já está montado Esse disco pessoal Ele é interessante Tá vendo Ele é o disco E o cubo junto Ou seja Quando troca um Tem que trocar os dois Beleza? Rolamento novo Montado Graxa azul Nosso protocolo Tá vendo? Tá aqui o disco velho E os rolamentos velhos Aqui ó Cubo montado Graxa azul Vamos do outro lado agora Esse lado não montou ainda pessoal Mas já tirou Tá vendo? Tirou fora aqui Mas vamos trocar A manga de eixo turma Porque a manga de eixo Essa peça aqui ó Daqui Até aqui Aqui ó Essa manga de eixo Tem que trocar ela fora Tem que trocar Por precaução Deu um superaquecimento Aqui ó Até azulou a ponta Aqui ó Também tava Essa mancha escura Aí deixa essa ponta Deixe ela quebrar Meu Deus do céu Então vamos trocar Vamos trocar ela E aqui tá o cubo Que tem montado ali Rolamento Tinkin Excelente qualidade O cubo montado aqui O disco Cubo todo junto O rolamento O rolamento Graxa azul Tudo beleza Turma Graxa azul Vocês já conhecem Nosso protocolo de atendimento Olha o disco Que deu problema Olha como que se deteriorou Beleza Então é isso aí galera Muito bem pessoal Corolla Brad Pitt E esse aqui É aquele que trocou Os amortecedores Turma Tá pronto Só que a gente entregou O carro pro cliente Ontem mesmo A gente entregou Esse carro pro cliente Ontem mesmo Ele foi embora Porque foi hoje de manhã O carro não pegou Olha que coisa Trocou os amortecedores Burcha Batentes Trocou disco Parcilha E hoje de manhã O carro não pegou E o que tem a ver Trocar o amortecedor Com o carro não pegar Nada a ver Não tem nada a ver Queimou a bomba de combustível Logo em seguida A suspensão Claro Cliente nosso Nem questionou Alguma coisa Mas vale Aquilo que eu falei Do outro vídeo Às vezes Você faz um serviço Num carro Estrega Estraga outra peça Beleza Então cuidado Porque a vez Não tem nada a ver Pelo amor de Deus Já aconteceu Já aqui Trocar o amortecedor Com o carro não pegar E o cliente achar que é coisa Alguma relação Tem relação nenhuma Beleza Então tá aqui Vamos lá ver Trocou a bomba E o filtro Turma Aqui ó A bomba Esse que é o refil da bomba Tá vendo Foi trocado E esse que é o filtro De combustível Do Corolla Brad Pitt Vai dentro do tanque Olha o sujeito Tava do filtro Olha lá Muito sujo E pesado Então trocou a bomba E o filtro E onde trocou o amortecedor Nada a ver Uma coisa com a outra Beleza turma Então fica a dica aí Para os senhores proprietários De veículos Bora lá BDM no ar SW4 V6 A gasolina Turma Toyota SW4 V6 A gasolina Olha que beleza O motor está montado Chegou as velas A gente vai dar partida Nela daqui a pouco A gente vai dar partida Nela hein E vou dar a volta Inaugural hoje Se Deus quiser E vamos entregar ela Hoje ainda Se Deus quiser Ó turma Essa aqui é a vela Que estava no carro Tá vendo Essa é a vela Que estava no carro Deixa eu desligar o farol Pera aí Aí turma A referência da vela Não vai aparecer Dois mil anos depois Aí Sumiu Não vai aparecer Dois mil anos depois BKR5EKB Aí eu peguei essa referência E fui no catálogo Vamos lá no catálogo Qual a importância do catálogo Pessoal Aqui turma O catálogo O canal Não tem nada a ver Vamos minimizar aqui E aqui ó Eu tenho o catálogo Da NGK Bem aqui ó Catálogo eletrônico A gente clica no catálogo Ele vai abrir uma página Aí você vê aqui pessoal E bate esse código Que a gente tem aqui ó A gente acabou de ver lá BKR5EKB BKR5EKB Certo Buscar Ó pessoal Deu aqui ó SW4V6 Até 95 Até 95 Land Cruiser Desde 97 E Hilux 3.4 Também V6 Desde 97 Mas tem Hilux 97 Como SW4 Deu tanto de 93 Até 95 O que que eu fiz Eu pedi um jogo de vela Original Toyota E coloquei Pra não ter dúvida Sobre O modelo da vela Fiquei na dúvida Se A SW4 Era até 95 Ou se a SW4 Se bem que o motor É o mesmo 3.4 3V 5VZ FE Desde 97 Bom Eu acredito que funciona Também Então a aplicação Estava correta A aplicação Estava É Tranquila Beleza pessoal Mas foi bom Conferir Mas na dúvida Como eu fiquei na dúvida Como eu fiquei na dúvida Eu resolvi Pedir Original Tranquilo Então bora lá Hoje sai essa V6 Aí pessoal Chevrolet S10 Executivo Dá uma olhada aqui No pneu Agora com o serviço pronto Ó O cubo montado Novo ali Tá vendo O disco montado Certinho Vai lá gente Mostra a foto Se tem foto aí Olha a diferença Turma Ó Que beleza né Pega lá gente Vamos mostrar por dentro aqui Aí turma Ó Bom demais né Então turma S10 Executivo Está pronta Fez o serviço de cubo Aí troca o disco E troca a A manga de eixo Trocou tudo Com os rolamentos Trocou tudo Beleza galera É isso aí E o mestre black Só está agarrado Na S10 Aqui ó Aqui foi um serviço top Trocou correr dentada Trocou amortecedor Lavou o radiador Mas já está montando Já está acabando Hoje não deu para fazer vídeo Muito não Porque tem uma correria Graças a Deus Aqui de pedreiro E pintor E todo mundo Ó amortecedor trocado Bom demais Da compra Ó o cliente Ah pessoal Olha só Pneu está aqui Pneu montado Pneu novo O cliente comprou o pneu Ele vai montar Só que agora Pessoal Olha o que nós temos aqui Chegada dos equipamentos Turma Alinhamento Balanceamento Tem que ter máquina De desmontar pneu Chegou galera Olha aí Agora a gente já vai começar A fazer aqui Claro Assim que a gente Fizer a montagem Das máquinas E é isso aí Turma Ó V6 Zona Galera Que beleza Flashneck Tá aqui Agarrado Na orelha dela Acabando de montar Daqui a pouco Ela fica No jeito Começou a quebrar A parede Turma Vamos só quebrar Essa parede Aqui Vai derrubar A parede É isso aí Galera BDM No ar Chegada de equipamentos Equipamento Aqui Essa aqui é a máquina Mais equipamentos Os equipamentos Para a oficina Pessoal A nova águia Nova águia Automecânica Águia Automecânica 2020 Beleza É isso aí Galera Bora lá VDM no ar Hoje foi meio Meio não Bastante Bastante serviço Bastante trabalho Enfim Não deu para dar Falar algumas coisas Alguns carros entraram Saíram já Mas tá bom Bora lá Beleza E a gente A gente tá montando Um vídeo Com o pretinho Da montagem Do motor Do Fox Tá Não perca Essa semana Deve voar Tamo junto Aí turma Fora de range 2020 Zerada O carro tá com 50 quilômetros Mas já tá fazendo Revisão Neto Não galera Não está fazendo Revisão Está fazendo A instalação Do kit Altura Aliás O kit Conforto Olha o bichão Aí já no lugar Montado Certinho Jumelo Aqui Para ele trabalhar O cliente já Comprou o carro Já trouxe o kit Altura Aí pessoal Para instalar o kit Altura Tem que tirar o step Fora Tá vendo Remover o step Olha o step Vem com roda De magnésio Colocou os dois lados Kit Conforto Aliás Galera Kit Conforto Aqui o jumelo Original Aqui O menino Chinês Tirou Beleza Galera Então é isso aí Kit Conforto Jumelo Original Ranger 2020 Rapaz Ficou um carrão Mas o motor É aquele mesmo Cinco cilindros É o mesmo Motor Cinco cilindros 3.2 Já Olha Novinha 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 Gerando a tinta 3.2 Famosa Tudo novinho Tá vendo aí galera Tudo zerado Cheirando a tinta É isso aí Turma É isso aí turma É isso aí É isso aí Não vai É isso aí É isso aí É isso aí e como esse varão aqui ó é o de é o de tirar os tempos tá vendo ele vem dentro do carro em três partes quanto que ele vai favor aqui chinês ó ó desmota aí pode ficar atirado tá rodado hein e ela já tem que dar com a chave de fenda chavinha ali tem uma tem uma esperinha que você pressiona e deve ter uma chave lá dentro e aqui tendo essas três partes vira se transforma no varão e para tirar o freio e o step e aqui a chave de roda também já manivela que encosta aqui nesse buraco quadrado aqui beleza galera então é isso aí ranger instalando o kit conforto é tranquilo bora lá pessoal olha que interessante aqui manual de instalação do kit conforto da range beleza aí tá aqui o a forma de instalar esse cliente mandou colocar originalmente certo e aqui no final ó manda a gente subir na caçamba pressionar o carro três ou quatro vezes aqui ó pule na caçamba de três ou quatro vezes para que o kit ficar conforto e nivelado e depois aperta depois ó convite nivelado aperte as porcas e aqui ó e aconselhava o torquímetro sete quilos e tá aqui o menino chinês com o torquímetro na mão vai lá menino chinês sete quilos e aí tomar tá regulando ali sete quilos e vai passar o o torquímetro e no jumento turma ó apertando com o jumento aí ó sete quilos e estralou deu quilo e aí 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 estralou tá pronto beleza e a lá E aí E aí e é isso aí galera agora eu vou fazer do lado aí a turma e hoje é terça-feira não consegui gravar resposta nem o final do vídeo vamos ver esse vídeo aí do ar quinta ou sexta Beleza manhã é feriado tranquilo E aí pessoal beleza estamos aqui gravando o BDM da semana esse pessoal da semana turma hoje é quinta-feira estamos coletando material durante a semana aí porque não deu para a gente fazer vídeos essa semana turma estamos mexendo demais aqui na obra tem muita muita coisa aqui base em barulho não tá dando para gravar então como eu já falei lá na aba comunidade Neto Flix aproveita essa semana e dá uma revisitada nos vídeos antigos do canal aí é dá uma olhada lá faz isso toda a pausa você vai e olha o que tem de mais antigo você não viu ainda Beleza então é isso aí SW4 Toyota SW4 é isso aí galera fazendo revisão revisão alimento balanceamento de pneu de 80 mil quilômetros se nós tivéssemos nós estivéssemos com as nossas máquinas prontas já tinha um serviço aqui para fazer mas vamos aguardar agora agora paciência nós terminar a obra beleza pessoal é isso aí ó milionário já tá agarrado na hora e agora oito horas da manhã ó o barulho tá vendo por isso não tá dando para gravar também não posso gravar e não posso atrapalhar o povo trabalhar então vamos paciência e termina isso rapidinho acaba e vamos lá BDM no ar revisão de SW4 SW4 galera Toyota SW4 dá uma olhada e nisso aqui o freio traseiro dela a sapata de freio e esse carro tá com oitenta mil quilômetros rodados só fez serviço aqui comigo e na concessionária e na concessionária nunca trocou essa sapata e eu também nunca troquei a sapata turma tá com a sapata original ainda olha só e tem muita fibra para gastar galera muito material de desgaste para ser consumido aqui ainda impressionante né tudo bem que a SW4 geralmente é usada na cidade é um uso mais urbano uso mais civilizado mas ainda tem que ser assim é impressionante essa quilometragem não é oitenta mil quilômetros praticamente nova e eu não troquei o cliente falou que não trocou fora então e só eu mexi e pelo visto ó só nessa travinha aqui ó tá vendo aqui esse azulzinho original aqui ó ele tem é um lacre ó ele não foi mexida impressionante impressionante né e o rai louco aqui do cliente meu uma garbosa a caminhonete tinha cento e vinte e cinco mil quilômetros rodados com pastilha com freio inteiro pastilha e lona original de fábrica e a suspensão de traseira original de fábrica não trocou mostrador dianteiro nem traseiro não trocou pastilha lona nada tudo original de fábrica com cento e vinte e cinco minutos mais de cento e vinte mil quilômetros era impressionante se fosse na época do canal fazer um vídeo como aquele tem que fazer né registrar um carro como aquele impressionante tudo a Toyota a Toyota uma S10 vamos fazer uma revisão agora tem um barulho de vibração nela uma revisão essa ideia quando baixar eu vou mostrar para vocês uma característica dessas S10 turma e olha lá a lateral aí dá uma olhada as manchas douradas em marrom escuro quando baixar o carro a gente vai mostrar e explicar para vocês o que que são essas manchas aí beleza turma então é isso aí mestre break milionário ali olhando a fonte da vibração e procurando ver da onde tá vindo então turma é isso aí lembra que eu disse com para vocês que eu iria mostrar essas manchas na pintura da S10 pois então pessoal essa S10 tá dando defeito na pintura defeito de fabricação segundo a concessionária é problema no fundo aí ela a tinta desplaca toda ó isso aqui pessoal ó é a tinta soltando ó ó como é que tá fofo aqui consegue consegue ver ó ó ó ó ó dá uma olhada e aqui pessoal a tinta solta todinha e não é só na carroceria tá é no carro inteiro turma olha aqui no teto ó e aí no teto ó e na porta começou aqui aqui ó e começou aqui também ó e aqui na no para-lama na coluna para-brisa o capu dá uma queimada aí mas pode ser aqui ó e aqui no para-lama também Oi e assim turma no carro inteiro praticamente e não é só essa aqui não só várias aqui em Sinop deu problema não sei se deu problema aí na região de vocês ó começou a soltar aqui aqui e a parte sempre mais agredida é a caçamba mas você pode ver que é em toda a carro o veículo essa porta que ainda não começou mas essa outra aqui já começou ó e e e aqui e vamos dar uma olhada no teto aqui né tem aqui ó e aí bom então turma a s10 ela tem problema de pintura a branca só vi acontecer isso com tinta branca aqui tem um amassado né mas ele tá soltando já tá olhando aqui ó ó tá vendo a s10 tem problema de pintura turma não é só essa aqui não é só esse veículo não umas quatro caminhonetes de cliente meu aqui já deixe de feito soltar a branca soltar essa tinta então fica a dica aí você viu que eu olhei o teto você já olhou o teto do carro para comprar ele é vai uma dica aí todas vou comprar um carro dá uma olhada no teto tanto por cima quanto para o barco para ele ter algum defeito alguma coisa tranquilo turma então é isso aí s10 na revisão e o cliente vai na garantia ver se tem garantia ainda a concessionária mandando pintar aqui essas caminhonete vamos ver essa dele se vai ter garantia ela já é dois mil e 14 se não me se não me engano 2015 eu tenho garantia saiu mas o problema que é um defeito de fábrica a beleza turma o toyota sw4 v6 turma estamos fazendo o nosso rtc dela motor montado ajustado no ponto conferido tudo certinho já aqueceu já fez troca de água tudo agora vou fazer nosso teste de campo galera e para isso vocês sabem que a gente precisa dar uma volta então vamos dessa volta agora beleza então a gente tá acompanhando já tô andando com ela um certo tempo ela tá muito boa tá como a parte de troca de óleo de câmbio de troca de marcha excelente o ar-condicionado desse carro veja impressionante como gela impressionante como gela o ar-condicionado ó tudo beleza funcionando barulho do motor sereno temperatura ideal temperatura do meio para baixo galera impressionante né sempre do meio para baixo do meio para baixo muito bom beleza turma então bora lá rtc da águia sw4 v6 a gasolina rtc da águia sw4 v6 a gasolina Se inscreva no canal Então é isso turma Estamos chegando com a SW4 Depois de 78.2 km rodados Agora vamos entrar aqui na oficina E vamos fazer Vamos fazer não Vamos responder As perguntas e respostas do BDM agora O momento mais esperado do YouTube Perguntas e respostas do BDM Bora lá? Então vamos Tamo junto Então é isso aí turma Depois de uma semana bastante corrida E com corrida Rapaz, a gente tava sem tempo pra nada turma E barulho, muito barulho e tudo E vocês viram aí Vamos fazer agora as respostas Perguntas e respostas do BDM E pra começar Temos aqui ó Alex Gamer Show de mão de obra Show de explicação Beleza Alex? Cara, tamo junto Lá naquele vídeo da troca de óleo do câmbio da Hilux Pessoal Um vídeo especial do serviço O William W7 comentou Esse espelho da Hilux É bem porcaria, né? Já vi vocês trocando de várias aí Pois é Realmente esse espelho aí Não corresponde pra Toyota Mas é só o original Que o que vem depois Por incrível que pareça O original com a caminhonete quebra E depois o contra medida que vem Já dura bem mais O Angel Garcia Eu tô falando Angel Garcia Porque o nosso amigo aqui Ele é espanhol Ele fala assim Donde vai um balão larguito Que desarme em caixa Se calor E nos em que para Te bá Bom Pelo que eu entendi aqui Do meu Do meu espanhol Ele perguntando Onde vai o bujão Que solta o óleo da caixa De câmbio Né? Algo do tipo Cara, a pergunta ficou um pouco imprecisa aqui É Tenta fazer ela em português Aí no computador E manda de novo Beleza Angel Garcia Ele Não deu pra entender Bem a pergunta Aonde vai um balão larguito Que desarme em caixa de câmbio E nos em que para Desarma a caixa de câmbio Casa Casa de secaló E nos em que para É que cada um fala alguma coisa Fica confuso Me recomendaram Óleo da Peixá Cursa W40 Não De jeito nenhum E no momento estou usando Ipiranga 15 W40 Mineral Próxima troca Vou adicionar Militec Conto com sua ajuda Forte abraço Quilemar Pode usar O 15 W40 De qualquer marca E eu estou usando O motor E com militec Na carbosa É 15 W40 Fica tranquilo Não Óleo 40 É Quanto eu entrei na oficina Há 25 30 anos atrás Quando eu estava no posto Quando eu estava no lavador Eu precisava Óleo 40 Em motor Não se usa mais É óleo 15 W40 Multiviscoso O que é que é óleo Multiviscoso Turma Esse 15 W40 Esse W No meio Do número Significa Winter Ou seja Inverno Inglês Ou seja A viscosidade do óleo É medida por uma Uma gradação Chamada Cientestox Esse Cientestox É o que dá A gradação Da viscosidade do óleo Um óleo 15 W40 Quando ele está frio No W No Winter Ele tem o Cientestox 15 Fino E quando ele está quente Ele tem 40 Ele engrossa o óleo Ou seja Nos momentos necessários Ele engrossa o óleo Aonde é necessário E aonde está mais frio O motor ali Ele Afina Então pode colocar O 15 W40 Sem erro Pode colocar o militec Não tem problema Beleza Dilemar É isso aí O Dimas Godoy Do Sinal de Luz Ele falou assim Netão Quando eu tiver A vontade de levar A Triton Para fazer a revisão Brutônica Posso levar A minha maré Para chegar Na orelha do bicho Também Aguardo Seu ok Aquele abraço Maréia Maréia O que é isso Dimas Maréia Traz o bicho aí Eu vou soltar Na mão do mestre Black Esse maré Traz ele aí E o Nandalditec Entrando na vibe Falou Netão Show de bola Que Deus me abençoe Maréia Não Bomba 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 Relógio Avenida Com som Aquele abraço Mário Castanho Aquele abraço Para o milionário Beleza O Bruno Marinho Netão O que você acha De trocar o óleo 15 da W40 mineral Por um 10 da W40 sintético Na hora de 2006 Pode dar algum problema Seu upgrade Até o próximo vídeo Não Bruno Marinho Pode trocar Pode colocar o 10 da W40 Semi sintético Ou sintético Não tem problema algum Não existe problema nenhum E só trará benefícios Para o seu motor A explicação que eu dei lá Para o dilemar Termina no seu carro Nesse óleo 15 da W40 O W é o Inter O 10 é a viscosidade mínima O C8 Stocks mínimo E o 40 é o C8 Stocks máximo Ou seja Só traz benefício Pode trocar E aquele abraço O Bruno Marinho E o Mário Castanho Mareia Mareia Nilton César Gostei de saber Qual marca de filtro O lubrificante do motor Da Rádio 2003 Você me indica Nilton César Tem dois filtros Que eu uso aqui Um filtro Ele é honesto Que é o Vega Tem um preço honesto Uma qualidade honesta Um filtro honesto Ele Ele te entrega Aquilo que ele propõe E tem um Que é quase o dobro Mas tem De qualidade Que é o Man Um dos dois Pode usar os dois Que não tem problema Algum Entendeu Na minha que é Manete Eu uso Vega Eu uso Man Não tem problema não Então pode ficar Tranquilo Beleza E como Você viu aquele vídeo Que eu fui na AutoMech Esse ano Esse vídeo aqui Eu fui na fábrica Da Da Tecfil E lá Da Tecfil Que eu tinha o conceito De ser um filtro Mais inferior A fábrica Ela tem filtros originais Até de caminheta japonesa Não da Toyota Que a Toyota vem daí sim Vem do Japão Uma caminheta japonesa Aí Tem uma Uma marca japonesa Que não é Toyota Nem Mitsubishi Ficou fácil agora Original Saindo de lá E outros caminhonetes Saindo filtro original De lá De marca de motor E tudo Saindo original Da fábrica Tecfil Eu vi Nos próprios olhos Na saída Os filtros saindo Beleza O Newton Cesar Continua Continua pessoal Muito bom Seu canal Gostaria de saber Qual a marca de filtro Do óleo do motor Sem dica Para a marca de 2013 É essa aí Que eu acabei de responder Manvega Ou man O Ibson Freitas Perguntou Qual o motivo Das trocas Do semi-eixo Folga Ibson Folgou tanto Ficou batendo Ficou com aquele barulho De motor cinética Sabe quando o carro Está com a motor cinética Quebrada Carro baixo E você vira E ele começa a estralar Então Caminhonete É a mesma coisa Você liga o 4x4 E faz uma curva Estrala igualzinho Faz o mesmo estrala O Ney Pontos Comentou Como trocar o rolamento De roda dianteiro Da Hilux Flex 2.7 Ney Cara É preciso Eu fiz um gabarito Eu fiz um gabarito Para trocar esse rolamento E troco na prece Quando tiver um rolamento Para trocar Acompanha aí O BDM Se inscreve no canal Que quando tiver um rolamento Para trocar Vou fazer um vídeo exclusivo Como trocar o rolamento Dianteiro da Hilux Beleza Eu fiz uma ferramenta E adaptei minha prece Para usar essa ferramenta Beleza O Jun Marcelo Perguntou Na questão de estabilidade Você acha que o Jumelo Conforto muda alguma coisa? Melhora ou piora? Tem algo que você sugere Que melhora a estabilidade De uma picape? Tem uma Triton 2012 Abraço Ô Jun Você viu nesse vídeo agora Que eu instalei O kit conforto Do Marranger? Pois é Nesse vídeo que você perguntou Essa Triton O cliente ficou satisfeito Tanto com a estabilidade Quanto com o conforto Para melhorar a estabilidade De uma caminheta Na traseira O abortecedor tem que estar sempre em dias Parte de abortecedor Pneu Parte de Buchamento de mola E tudo isso aí E colocar um peso Na traseira dela É sempre que as pessoas colocam Mas o kit conforto Ele não melhora Nem piora a estabilidade Tranquilo? Mário Castanho Fez um relatório aqui pessoal Com as duas mãos Eu senti um tu-tu-tu Não é barulho Mas dá para sentir Na mão Me ajuda aí neto O que você O que pode ser? Deus lhe abençoe muito Dá para sentir na mão Um Ô Mário Cara Não tem como você me mandar um vídeo Desse barulho aí Tu-tu-tu Pode ser a coluna de direção Com folga A cruzeta da coluna E esse um Pode ser a bomba do hidráulico Você podia me mandar um vídeo aí Pelo WhatsApp O que você acha? Mandei que eu dar uma olhada Você no vídeo assim Porque assim Você ouviu barulho É complicado A gente responder Aí ele continuou a explicação Ele falou assim Aquele abraço Nem à toa Já está de reparei Um tu-tu-tu de ferro Com ferro Na direção da Helox Embaixada Eu pisava a embreagem Segurava o volante Bem Mário Cara Igual eu falei Já falei agora No vídeo anterior Tenta me mandar um vídeo Com esse barulho aí Vem tentar Achar Te dar uma ajuda aí Mas pelo que você me falou Pode ser Igual eu já cometei Ou bomba do hidráulico Se for assim Ou se for um Pode ser Terminar a direção Braço pitman Braço auxiliar Pode ser bastante coisa Me manda aí Vem tentar te ajudar Será um prazer O Jean Carlos falou assim Galera Valeu Netão Muito importante Essa questão que você disse De fazer um serviço E liberar o cliente Depois da outra defeito É aí Que foi Após aquele serviço Que fizemos Sendo que não tem nada a ver Como esse caso Na Amarok Que aconteceu com vocês Daquele abraço Exatamente Jean Carlos Que ele comentou Pessoal Que eu disse Que o cliente Marcou o serviço De troca de óleo Mas não veio Mas no mesmo dia No final da tarde O carro quebrou a correia Ou seja Sempre que houve trocado o óleo Aqui Ele ia ligar as duas coisas Que a correia Quebrou após a troca de óleo Como vocês estão vendo Desse vídeo Vocês assistiram aí Um Corolla Fez a troca de amortecedores E dias de freio No dia seguinte Queimar a bomba de combustível Que tem uma coisa com a outra Ainda bem que o cara Já é cliente nosso E a gente já resolveu Junto com a bomba O filtro Tem todo isso aí Nesse vídeo aí Nesse vídeo de hoje Aqui Vídeo especial Da semana Beleza turma Então é assim galera Na oficina Peça não tem hora Para dar defeito A gente acaba De fazer um serviço Aqui E depois em seguida Dá o problema Em outra peça Tem nada a ver Uma coisa com a outra Tranquilo O Tiziano Nascimento Perguntou Será que essas novas 2.2 Tem o mesmo defeito Ou é apenas Das 3.2 Tiziano Essa pergunta É bem recorrente Nos comentários Até pelo Whatsapp O que eu tenho a dizer Para vocês Na 2.2 A incidência é menor Mas Teve um inscrito Que me entrou em contato Por Whatsapp Está lá em Minas Gerais E eu comentei com ele Eu tenho um cliente aqui Que está com a 2.2 Na vincisa Com a Ford Então A incidência é menor Se bem que a 2.2 Acho que também Vende menos O motor 3.2 É o que vende mais Como vocês viram Essa arranja Que instalou O Kik Conforto É o mesmo motor Espero que esteja atualizado Essa parte de compra Do motor O Nandalttec Comentou Show este vídeo Netão Parabéns Lá no vídeo Do motor Da L200 4D56 Mostrando uma meia sola No motor da L200 Esse vídeo aqui O Nandalttec Continua Netão Esse cabeçote Do Volkswagen Gol, Voyage, Fox O famoso EA111 Ele é bem problemático O acento do comando de válvula Dá desgaste Além do normal E fica acendendo a luz De óleo no painel Muitos mecânicos Trocam a bomba de óleo E aí No final das contas É o colo do comando de válvula Que desgasta Sem contar que estão colocando Óleo de 15, 40 motores Aí o bicho pega mesmo É isso aí, Nando A gente acabou de fazer o motor Essa semana Vai ter o vídeo de sabadão Vai ser o do motor Do EA111 Beleza, Turma Vai ser o vídeo de sabadão O motor do Fox Beleza, Nando Pela dica aí, cara E ele pergunta Netão O motor a diesel Carboniza Por combustível De má qualidade Já no motor a gasolina É por falta de troca de óleo Do motor? Nando As duas coisas Em ambos os casos Tanto no motor a diesel Quanto a gasolina Combustível ruim E falta de troca de óleo Ou demora na troca de óleo Fazem o motor carbonizar As duas coisas Em ambos os casos O Leandro Souza comentou Parabéns pelo trabalho E pelo vídeo Qual era o problema Desse motor? É aquele vídeo, pessoal Do meia sola do Corolla Esse vídeo aqui, ó Leandro, esse problema Desse motor Era baixando óleo E barulho Na corrente do comando Aí fez o meia sola E trocou a corrente do comando Beleza? Aí baixava muito óleo Agora ficou nota 10 Baixava muito óleo E isso encharcava Muita vela de óleo também Devido ao desgaste Só que esse motor do Corolla Ele tem problema De baixar óleo Tanto pelos anéis Quanto pelos retentores de válvula E o Lucas Soares perguntou Netão, qual a durabilidade Da bomba de água Do Corolla 1.8 2010? Cara, é relativo demais Essa pergunta Muito relativo Depende do uso do carro Se usa aditivo Se não usa Se esse carro aquece demais Se aquece de menos Se aquele uso severo De para Mas em média, cara Tranquilamente 120 mil quilômetros Tranquilo a bomba original Tranquilo Tranquilo Tem Corolla aqui Que tá com 140 mil Tá original ainda Então 120 dura Tranquilo O Júnior Araújo Agradeceu Obrigado Netão Por tirar minha dúvida Sobre os amortecedores Da marca Cofap Beleza, Júnior Valeu, cara Tamo junto E o Ailton Barbosa Como sempre Netão e o PDM Show Aquele abraço Galera 4x4 E assim vai Abraço aí, Ailton O Elson Ramos Mandou aquele abraço Lá de Carpona No Goiás O Elson Aquele abraço E o Bruno Marinho Entretenimento Informações Respeito e Honestidade Esse é o PDM 4x4 O melhor do YouTube Que é isso, hein? Ficou parecendo até um jingle, né? Um símbolo Olha só Entretenimento Informação Respeito e Honestidade Este é o PDM 4x4 O melhor do YouTube Hã? Ficou parecendo o comercial Boa, Bruno Olha o Guido aí, galera Olha o Guido aí, gente O melhor vídeo do Brasil Sobre caminhonete Aqui o telespectador Não fique de fora Fica não Vocês estão participando Ativamente da construção do BDM Turma Olha o Dimas Godoli Como ele falou Netão Minha camisa é XXGGJJ Meu Deus do céu Eu vou ter que fazer Uma tenda de circo Pro Dimas Não é a camiseta, não A tenda de um circo Vou dar pra ele Porque não pode, cara Não, DodeTec Like 3, 2, 1 Abra as cortinas Começa o espetáculo PDM 4x4 no ar Cara Vocês estão deixando Até sem graça Nós estamos Estamos tentando Fazer um canal Relevante pra vocês O Metal Tricolor Cometou Neto O principal motivo Para a reluta Dessa geração Dar problema De vinho de toco É de vídeo De vídeo ruim Adulterado Ou tem outros motivos Sem ter outros motivos Eu acredito Você está falando Da geração 2012 A 2013 14 por ali O bico vinha Com falha Na vendação Entrava água E tchau E benção Aí pode ver Que o bico atualizado Vem com a borrachinha Laranja O bico da borrachinha O bico da borrachinha preta É o bico ruim O bico da borrachinha laranja É o bico bom Beleza A foto não é só Eita Aquele abraço Aquele abraço Neto Flix E vou embora Vamos ver aqui Na foto Da equipe águia Aquele abraço Para essa equipe 100% Mesmo com moderação É isso aí Bruno Luiz Carlos Barreiros Parabéns meninos de ouro Olha aí ó Meninos de ouro Maico Vasconcelos Netão Seus meninos de ouro Parabéns a toda equipe É isso aí São os meninos de ouro Eu não troco por nada Nesse mundo Esses meninos Só fera da águia Tamo junto Toma Ó Bruno Marinho A prece Identifica da proteção Se atrasou Porque ele está vindo melhor Como sempre Ô rapaz Que responsabilidade Agora hein Bruno Que responsabilidade Você mandou Para a cidade De mim cara E espero corresponder A expectativa Sinceramente Humildemente Vou fazer hoje a noite A quinta-feira Vou vir até esse vídeo De hoje Renderizar ele Durante a noite E amanhã cedo Se Deus já cedo De manhã Vai ter um BDM no ar Por fim A foto do menino chinês Avisando que vai montar O motor Aí o Bruno Lima Que piagas Não tem fera Dimas Godóis Parabéns Aquele abraço Dian Carlos Dian Carlos Dian Carlos A turma é diferenciada É isso aí Meninos chinês Aqui todo mundo diferente Aqui todo mundo Garrado na orelha Comprou Aqui é todo mundo imbuído Todo mundo está imbuído aqui Com o cliente E com a empresa Pessoal Então turma A gente está encerrando O BDM dessa semana Como vocês viram aí Ou vocês estão virando Vamos ver agora Foi muita correria turma Muito serviço Muita correria no sentido Da obra Comprar as coisas Ele vai e vem E mexe com papel Com material Enfim Estamos terminando Mais um BDM Então você já se inscreveu No canal Olha aí A boniquinha Que o pessoal Do Alessandro fez Olá gente Você já se inscreveu no canal Se ainda não se inscreveu Deixe seu like Coloque nos comentários O que é para ele fazer E ative o sininho De notificação Que você vai ser o primeiro A saber todas as coisas Se inscreveu no canal Para ficar legal Vai, vai, vai Se inscreveu Sem parar Escreveu aqui na tela Nós vamos vingar Vocês viram o Alisson O Alisson é o filho do Alessandro Você viu como ele falou bem? Nossa Vou começar Vou chamar ele Para responder as perguntas Do BDM O que vocês acham? Então isso aí turma Para encerrar esse BDM Eu conto com a sua inscrição Não custa nada Não custa nada E você vai ficar informado Sobre o melhor Da manutenção De caminhonete 4x4 No Brasil turma É isso aí Você que veio primeiro No nosso canal Aqui nós temos a interação Com os nossos telespectadores Ou com os nossos inscritos Que é o aquele abraço Coloca o seu nome O nome da sua cidade Nós mandamos aquele abraço Para vocês E as perguntas E as respostas Do BDM Faça pergunta ao mecânico O que puder A gente responde Beleza? E viu que hoje Tem até pergunta De las naciones BDM Transnacional La garantia Soy yo Nosotros estamos Respondendo as perguntas De lá na América Del Sute Eu falei agora espanhol Eu falei gauchese Não sei Beleza cara Então é isso aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Dá like no vídeo Compartilhe Nas suas redes sociais Águia auto mecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Aquele abraço Vídeo Vídeo E agora? E agora? É Nilde Então tudo bem É isso aí Se inscreva no canal O cedo Lá Leva lá Leva lá Pessoal Agora vamos na aba Como 3, 2, 1 Vídeo 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 Fresh Mag Olha o Vídeo nega ali, ó. Pode falar com ele, hein? Eu vou te dar um pouco de novo. Eu vou te dar um pouco de novo. Eu vou te dar um pouco de novo.